Presta atenção aqui. Não crescemos quando as coisas ficam fáceis, e sim quando enfrentamos os nossos desafios. Querer que as coisas fiquem fáceis é o melhor caminho, só que existe o mundo ideal e o mundo real. E aí, qual o mundo que você prefere viver? Eu prefiro o mundo real, porque ainda que ele não seja perfeito, é o que verdadeiramente existe, e eu preciso encarar ele. Então, assim, quando tudo fica fácil, é quando você já passou por obstáculos. Tem uma hora que fica fácil, mas para chegar a esse patamar, você tem que superar todas as dificuldades. Não tem jeito, não tem mágica. Para a conquista, você tem que sim estabelecer um plano de desenvolvimento pessoal. O que você quer para a sua vida? Ah, eu quero estabilidade, Claudete, profissional e financeira. Como que você quer essa estabilidade profissional e financeira? Tem vários meios de se conseguir. Um dos meios é o concurso público, né? Conquistar um cargo público, que te dê uma boa remuneração e a estabilidade que você tanto deseja. Mas existem outros meios, né? Tem aí, o empreendedorismo está em alta. Mas é difícil para chuchu. É possível? Claro que é. Ah, não, eu prefiro o concurso público, o cargo público. Como que você vai conquistar? Porque cargo em comissão é de livre nomeação, livre exoneração. É um cargo público, mas não te dá estabilidade. Até te dá, né, uma condição financeira boa. São bem remunerados. Mas a estabilidade profissional não existe. Não, então eu prefiro um cargo efetivo ou um cargo vitalício, melhor ainda. Né? Ah, tá. Então, como é que conquista isso? Cargo efetivo, que a maioria quer? Concurso público. E como que eu estudo para concurso público? Então, você já sabe o que quer, como fazer e até quando você vai determinar para realizar a tua meta. É isso. Que meta é sonho com data definida. Encarando todos os desafios. Sabendo que não vai ser fácil. Não, não vai ser fácil. Mas você vai conseguir encarar, se superar e crescer. É. E aí, pega o último edital, analisa, né, quais são as matérias cobradas. Estabelece um plano de desenvolvimento. É, do estudante. Um PDE. E aí, a partir desse plano de desenvolvimento de estudo, você vai fazer o quê? Você vai verificar quais as matérias que são mais básicas, quais são matérias que são mais desafiadoras. Quando é que você vai fazer a revisão. E assim, você vai traçar o teu caminho de vitória. Ok? Encarando todos os desafios, todas as tempestades. Só depende de você. É isso. Então, tá esperando o quê? É. Bora ser super! Tchau, tchau!